A Tua demora, Senhor, vem me abraçar, e a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o Teu servidor, e Te dar o meu coração, eu quero sentir o calor, de Tua mãos juntos, a Tua demora, Senhor, vem me abraçar, e a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o Teu servidor, e Te dar o meu coração, eu quero sentir o calor, de Tua mãos. Amados irmãos, amados irmãos da Fê, amados aqui na Câmara, participando pela transmissão do Górdão do Jair, também pela transmissão do site, estamos nesta quinta-feira, teregésima primeira semana do tempo comum, se lembrando hoje a memória de São Carlos, como meu, e aqui em meio, também com grande fé, a noção moderna, a nossa senhora, mas a maturamos nós. Ela, sempre, cada vez mais, a possímonos, de Jesus. Ele, como palavra, hoje expressa, esta misericórdia encarnada de Deus. E esta palavra, com certeza, sim, acolhida e impedida, encoraja a cada um de nós. Mostra o grande amor que Deus tem para a maturada de nós. E não quer que nenhum de nós nos perguntamos, mas quer a nossa vida e quer a nossa salvação. E aquilo que ouvimos no livro primeiro da Carta de São Carlos, amados, precisamos ter uma tarefa. Vivos ou mortos, pertencermos ao Senhor. Viver a nossa vida, a comunhão, a intimidade com Deus. E até mesmo quando passamos pela porta, quando vamos esperar a semana, o dia final, todos aqueles que já passaram pela morte, a morte, mesmo que guardamos, assuste, veja com tantos sentimentos e emoções, sabemos, não tem ela sobre nós a palavra final, porque Jesus morreu, mas ressuscitou. E vai dizer, eu sou a diferença da vida, quem creia em mim, mesmo que morra, viverá. Se incontuímos, vivendo nesta busca de Deus, quando passarmos pela morte, também nos veremos unidos a Ele, e não queremos a morte eterna, mas a vida eterna. E como pertencemos ao Senhor, e como pertencemos ao Senhor, precisamos crescer mais na consciência, o que é viver a comunhão com o Senhor. E não, quando é estar com a vida fechada só em si, indiferente a Deus, indiferente para o mal, fazendo mal para o outro, mas assim como Jesus. Sereis atentos a Deus, aberto a Deus, aberto a Deus, aberto para o mal para o nosso. O Evangelho, os comunicanos e pecadores, se aproximaram de Jesus. Jesus os acolhia, Jesus fazia a reversão com eles, fazia a reversão, denota a comida, denota a intimidade. E assim Jesus, que vem ao encontro dos pecadores, não para os condenados, não dizendo que o pecado está certo, mas como o seu amor vem para trazer luz e liberdade em pedras. Vem para apresentar um novo caminho, uma nova comunidade. Vem para apresentar um novo caminho, um novo caminho, um novo caminho, um novo caminho, que está adicionado, o que é de todos que nós temos? Qual é a de todos que nós temos? Jogar, condenar, desprezar ou com o nosso amor de Jesus, e vai se abastando para resgatar? Isto deve ser um esforço de nada por nós. E nestas parábolas, expressamos em corda de Deus. E ser noventa, os senhores se perdem, e desde aquelas noventa e nove em distância de nós, para ir ao remoto da terra que se perdeu. Veja que valor que temos. Aquela senhora que quer que uma de suas moedas, tudo raspa a encontrar. Esta parábola, para mostrar o valor de cada um de nós. Esta moeda perdida, esta moeda perdida, somos nós que quantas vezes acabamos nos desviando do caro de Deus, que dá vontade de Deus. Quantas vezes, em tantos lugares, nós somos simplesmente um lugar, nós somos simplesmente mais um. E quantas vezes, não faz diferença, nós damos para Deus. Em noventa e nove, insegurança, como está extraviada, estão a ter valor, estão a ter dignidade, não pode ficar perdida, e vai ao remoto. É o valor meu, é o valor seu, é o valor de cada um de nós. Deus, que não quer nenhum de nós, nos perdamos. Mas veja o louco, e cada um de nós. E por isso, pertencemos ao Senhor, tenham este remuniscente, este valor de cada vida, e de cada escolha. Este esforço, por trazer, este esforço, por salvar, este cuidado, que devemos ter para nós. Tão longe pela palavra, primeiro, queremos agradecer, a Deus, ser tão amoroso, como cada um de nós. Pelo valor, em Deus, quantas vezes, negadores, infiéis, estamos dentro, mas dentro, vida, e como, em cada um de nós. Agradecer a Deus, por isso, que não tem par, em cada um de nós. Nós aprendemos também, que facilidade que eu tenho. é mais fácil, para mencionar, condenar, desprezar, ou de esforço, por ter o notamento do amor. E fazer a honra, daquele que está, mal, daquele que está, muitas vezes, distante, o medo, busco levar luz, busco levar Deus, como o povo, nos indivíduos, na grande união. Vimos ao nó, e nos pertencemos ao Senhor. Queremos, então, poder-nos cuidar, as palavras, as ações, as aptitudes, e cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.